Agora aqui é o seguinte, vamos criar nosso soma sys, tá? Tá vendo que aqui eu tenho uma coluna de código, cada código, tá? Aqui eu vou colocar boi aqui, eu vou apagar esse outro aqui, isso não faz de zoeira? Apaguei. Olha só como é que funciona, gente. Aqui eu tenho os meus códigos, tá vendo? Os meus códigos. E a parada é o seguinte, de acordo com o mês que eu lanço, com a data que eu lanço, o Excel vai trazer aqui do lado o mês, e de acordo com o código aqui digitado, ele vai me trazer o valor aqui. Então, em tese, quando eu fazer esse lançamento, quando eu fazer essa fórmula, precisa aparecer lá na tela pra mim em 50 mil reais. Vamos ver se vai aparecer? Se não aparecer, a gente vê o que deu de errado. Igual soma sys. Por que soma sys? Eu vou fazer uma soma com condição. Porque eu quero somar tudo o que foi recebido à vista em janeiro. Fechou? Fechou. Primeira coisa, intervalo de soma. Um erro muito comum é a pessoa vir aqui e pegar a coluna de saldo. Gente, intervalo de soma é a coluna de entrada. Beleza? Então, eu vou clicar aqui no f, para ir a coluna toda. Vou apertar o f4, ponto e vírgula, intervalo critério 1. Meu intervalo critério 1 é a coluna j. Beleza? Peguei aqui. Qual é o meu critério? Aqui, a malandragem, quem já me acompanha já sabe. Vou usar a função coluna aqui. A1, fechei. Por que? Eu estou fazendo soma sys de janeiro, não é? É. Aqui eu quero que eu faça um critério. Aqui eu peguei a coluna do mês. Aqui eu peguei a coluna de mês. E o critério é coluna A1. A coluna A1 vai me trazer quem? A função coluna A1 vai me trazer o número 1. Ou seja, vai me trazer a coluna do meu mês correspondente. Intervalo critério 2. Agora eu pego a minha coluna E, minha coluna de código aqui, ponto e vírgula, critério 2. Aqui eu volto lá no plano de contas e pego esse carinha. Opa, pego o meu código. Pega D7. E aqui eu vou fixar apenas a minha coluna. Beleza? Beleza. Fechei. Vem.